ELEIÇÕES 2022 9%, eu volto a frisar É a pesquisa FSB Não é um Instituto ali que É muito conhecido Normalmente os mais conhecidos O que costumeiramente pontua É o Ibope e também O Datafolha, mas essa é a pesquisa BTG FSB Em linhas gerais aqui, no primeiro turno Lula 44, Bolsonaro 32, Ciro Gomes Do PDT 9, Simone Tebit 2, André Janones do Avante 1, Felipe Dávila do Novo 1, José Maria Eimael Do Democracia Cristã Vera Lúcia do PSTU, Sofia Manzano do PCB Luciano Bivar do União Brasil Leonardo Pérecles Pablo Marçal do PROS Todos 0%, nenhum deles 5, Brancos e Nulos 2, Não Sabe e Não Respondeu 1%, a soma das intenções de voto Desses candidatos que eu citei por último aqui É de 2% na pesquisa A margem de erro Aqui não, o nível de confiança É de 95% E a pesquisa foi registrada No Tribunal Superior Eleitoral Dito isso, vamos começar Com quem não gosta de pesquisa Que é o Pedro E aí, Pedro? Boa tarde, Manoel Boa tarde, meus queridos aqui do debate Mais uma vez, eu não sou adepto de atacar o mensageiro Eu sou o adepto de atacar a mensagem Porém, novamente, fiz uma rápida pesquisa aqui Para buscar quem é o dono do FSB O Marcelo Takarski? Não Sim, está aqui escrito Marcelo Takarski, sócio-diretor do Instituto FSB Hoje, o fundador se chama Francisco Francisco Soares Brandão FSB Não é meu parente, hein? Mas a gente vai entrar num debate Francisco Soares Brandão Por favor, deixa eu só finalizar rapidinho Claro, com certeza Francisco Soares Brandão Conhecido como Chiquinho Brandão Em 2011, eu precisei ir longe para descobrir Mas eu descobri O Brasil 247, o qual ele produziu um artigo Brasil 247, que é uma página de esquerda Diz assim Quem é o empresário Chiquinho Brandão Dono da FSB E responsável pela gestão de crise Que até o momento parece estar livrando da degola O ministro da Casa Civil, Antônio Palocci Fica difícil, né? Eu tento não atacar o mensageiro Mas o mensageiro mostra muito sobre a mensagem Então, infelizmente, ele trocou sim Passou para uma outra pessoa Para se esconder Das acusações, né? Dos questionamentos Mas está aí Francisco Soares Brandão Dono da FSB Responsável por Livrar o pescoço do Palocci Então, dá para acreditar numa pesquisa dessa? Me desculpa, mas Não dá para acreditar Fafá Eu gosto muito da tática utilizada pelo Pedro Que ele levanta a bola para um assunto Que ele tira o foco da discussão Que é o Lula está na frente das pesquisas Seria mais honesto da tua parte Discutir quais são as razões que colocam o Bolsonaro Com 32% Que eu ainda acho que é um índice bem alto Sendo sincera aqui no debate Então, assim O Pedro, ele, toda vez que a gente fala de pesquisa Ele, não sei Ele foge do assunto Ele foge do assunto Fica difícil acreditar numa pesquisa Conduzida por alguém que está sendo beneficiado Ele foge do assunto Essa é a tática bolsonarista Que tem Que é mais deplorável de todas Porque se furta de fazer a discussão Que é Lula lidera com 44% E Bolsonaro está com 32% E daí quais são as razões que colocam o Bolsonaro com 32% Basta a gente ir no supermercado No posto de gasolina Basta a gente ligar a televisão E ver todos os dias declarações Que são declarações horríveis Do ponto de vista Mesmo de respeito com a vida humana Que é o que ele fala do Covid Que foi o que ele falou agora Do Dom e do Bruno Indigenistas que estão desaparecidos na Amazônia Que eles chamaram eles de aventureiros São essa sequência de coisas Que deixam as pessoas aterrorizadas em casa Como que um cara desse é presidente do Brasil Então, assim, eu gostaria Que tudo bem Que tu tenha essa tua percepção crítica Sobre os mensageiros Mas que a gente possa traçar aqui um debate De por que o Bolsonaro tem 32% Mesmo sendo o presidente da República O que é um fato que eu estava falando anteriormente Sobre o Moisés De que as pessoas que têm um mandato Geralmente elas costumam liderar Porque elas têm a máquina pública a favor delas Aparecem mais na mídia, etc E mesmo assim o Bolsonaro ainda está atrás do Lula Essas são as questões que os nossos ouvintes querem ouvir E querem saber da gente a nossa posição Bom, posso contribuir? Pode Depois eu quero... Falando então Essa questão do Lula estar com 44% e o Bolsonaro 32% Como a Fafá levantou A gente também observa Eu tive acesso a algumas, né? Pesquisas partidárias aqui em Santa Catarina Que demonstram esse percentual também a nível estadual De que Lula, ele não para de disparar No estado de Santa Catarina Nas pesquisas internas dos partidos E Bolsonaro está estagnado Até usaram uma expressão O Lula parece um foguetinho O Bolsonaro está em voo de cruzeiro Então isso se deve ao fato Principalmente numa análise Bem tranquila e neutra Do que a gente está vivendo hoje no Brasil, tá? Não estou querendo polemizar com ninguém É que o poder de compra, gente Caiu Essa é a realidade O brasileiro, ele não consegue mais viver Com dois mil reais Tudo muito caro A gasolina Agora o Bolsonaro Nem dois, nem três, nem mil O Bolsonaro agora deu uma jogada de mestre Tentando dar um nó nos governadores Na questão do ICMS e dos combustíveis Jogando a responsabilidade para os governadores Para que os governadores se posicionem Perante isso Só que o preço da gasolina não cai Inclusive ele fez uma Cerca de duas horas Ele deu uma declaração Que a gasolina vai baixar aí Nas próximas semanas Dois reais e o diesel um real Vamos esperar para ver Pode ser que isso influencie Mais para frente as pesquisas É óbvio que pode Mas assim a realidade hoje É que o brasileiro Ele não está mais conseguindo Comer carne que nem ele comia Essa é a realidade O poder de compra caiu E a gente não pode ignorar isso Que só o ovo, Samuel Que só o ovo Que está caro também São 33 milhões de pessoas Deixa eu fazer um Passando fome no Brasil Depois para a gente fechar esse tema A gente vai deixar a palavra para o Pedro E aí a gente finaliza esse tema da pesquisa Mas eu queria deixar Fazer um questionamento para vocês dois Ainda dentro dessa situação Em que o Volta Frisar O Lula, a pesquisa FSB Aparece com 44% das intenções de voto Enquanto o Bolsonaro 32% Vamos partir E eu quero jogar esse questionamento Para o Juca e para a Mônica Vamos partir do princípio Que Lula ganhe A presidência da República As pessoas vão fazer muitos comparativos Com o primeiro governo dele Lá nos Meados dos anos 2000 2002 2002 E aí talvez o Lula não consiga ter o mesmo desempenho econômico Que ele teve naquele tempo Por quê? Porque o Brasil também vinha ali embalado por muitas reformas Que foram feitas no governo do Fernando Henrique Então digamos que o Lula pegou O Lula pegou o carro com o tanque cheio E só conduziu ele Eu queria entender de vocês o seguinte Será que isso Pode prejudicá-lo se ele ganhar O fato das pessoas quererem fazer esse comparativo? Porque nem de longe eu consigo observar Que o Lula consiga voltar Aquele mesmo padrão que nós tínhamos Quando ele assumiu o governo Na verdade Até o próprio Lula Reconhece que hoje Ele pega um cenário totalmente diferente Como o Emmanuel já frisou Ele veio de uma época Em que o plano real estabilizou A moeda nacional O que foi uma grande conquista Do governo Fernando Henrique E mérito dele Que deu continuidade E muitos planos de governo também E que na minha visão É assim que se desenvolve o país Com sucessivos governos Tendo continuidade nos bons projetos E a gente também tem uma questão muito importante Que na década de 2000 Nós tivemos o boom das commodities Então as commodities no mercado Estavam muito altas Então isso acabou levando O faturamento das empresas do Brasil Lá pra cima Com um índice de exportação muito bom Então isso ajudou a engrenar a economia Coisa que na década seguinte não aconteceu E a gente teve realmente uma péssima gestão No governo Dilma Onde ela aniquilou todas as políticas econômicas Que o Brasil teria E a gente vive essa bola de neve até hoje Na qual não conseguimos sair com pandemia Agora estourando uma próxima guerra Vai ser um grande desafio pra ele Ele traz o Alckmin Numa composição estratégica Pensando também nesse lado econômico O Alckmin foi governador de São Paulo Cinco vezes E a gente sabe que São Paulo É a grande locomotiva do Brasil Então vai ser um grande desafio pra ele Eu estou esperando Pra ver qual vai ser o modelo econômico Que ele vai apresentar Então acho que ainda podemos ter surpresas assim Não que eu defenda a candidatura dele Mas eu acho que foi uma excelente pergunta A tua colocação Mônica Esse cenário que se desenha, Manuel Qualquer um dos dois Se o Bolsonaro se reelegeu Se o Lula ganhar Vão ser desafios pros dois Porque a gente está vivendo realmente Tudo que os nossos colegas colocaram aqui na bancada É um fato A gente está vivendo uma fase muito difícil Muito ruim pra economia brasileira E pra todos os demais setores Porque a gente começa a perceber Que o desenvolvimento econômico Ele passa pela educação Ele passa pela saúde Ele passa por tantas outras pastas Então se hoje a gente tem um déficit imenso Também em questão da educação E aí por diversos fatores Em relação à pandemia também A falta de infraestrutura A falta de chegar na ponta O que precisava Vai ser um grande desafio Agora, se o Lula ganhar Que acho que foi essa a tua pergunta Qual vai ser o desafio dele Se vai conseguir equiparar Ou se vai ter algo diferente Do governo em 2002 Com certeza vai ser muito diferente Aí o que ele vai ter que pensar Junto com a equipe técnica dele São reformas administrativas Tentar cessar leis Que já existem hoje no Congresso Ou que foram colocadas Nos últimos anos Tentar de alguma forma Reajustar a balança econômica Pra que na ponta Chegue pro brasileiro Que o poder de compra De certa forma aumente Mas também que dê oportunidade Para que o empresário Produza dentro do nosso país Colocando emprego E gerando renda Consequentemente Pra gente fechar esse tema Então vamos ouvir aí O Pedro Que já tinha pedido antes A tréplica dele Primeiramente a gente tem que ser honesto Com o nosso ouvinte Hoje nós temos um grande problema Do aumento de preços Que é desencadeado pela inflação A inflação nada mais é Do que o que é medido O valor das coisas De acordo com o tempo Nós estamos com uma inflação De 12% O que a gente tem que levar Em consideração Que o grande vilão Da inflação hoje no Brasil É o preço dos combustíveis Que o Samuel falou E que a Fafá também falou O preço dos combustíveis Ele desencadeia Um aumento Pra todas as outras Pra toda a cadeia alimentar Pra toda a cadeia Porque hoje Todo escoamento De produção do Brasil É feito por caminhões A grande maioria É pelas rodovias Então o preço do diesel Ele impacta diretamente O preço das coisas O preço do barril de petróleo Que é em dólar No início da pandemia Era 60 reais o barril Então é 60 dólares Desculpa O barril de petróleo Hoje o barril de petróleo Tá 120 reais Dólares 120 dólares Desculpa errei de novo A gente paga o combustível Em dólar Cento Cento Venda em reais Não Exatamente Porque a política de preço Da Petrobras É baseada no dólar O que ao contrário Do que era feito No governo Dilma Que o Brasil subsidiava Ou seja O governo pagava A diferença do dólar Pro real E isso que a Petrobras Não fez dessa vez Então onde o governo Bolsonaro Foi atacar pra resolver esse problema Nos impostos E o governo Bolsonaro Reduziu o imposto federal E os governadores Se recusam a reduzir O imposto estadual Que é o ICMS Por isso foi feito Na Câmara dos Deputados Uma lei pra baixar Pra ser padrão De 17% Pra todos os estados Santa Catarina ainda O ICMS é baixo 22% Mais ou menos 25 né E tem estados Que é maior Então Os governadores Não estão querendo Abrir mão Aí dizer Ah O Bolsonaro Tá jogando No colo dos governadores O problema da inflação Parte Todo mundo tem que fazer O seu papel O governo federal Tem que baixar imposto O governo estadual Também tem que baixar imposto Ao contrário do que acontece O governo federal Deveria mudar A política Dos acionistas Da Petrobras De preço da Petrobras A política De acionistas Da Petrobras Porque enquanto O povo tá Tá pagando E os governadores Tão deixando de arrecadar Que vai voltar Pro povo também Um monte de acionistas Da Petrobras Tá enchendo o bolso O Fafá tem que entender Que a Petrobras É uma empresa Não é uma associação De filantropia E quem define A política Então tu concorda Com o preço da gasolina Não concordo E se tu acha Que a Petrobras Não tem que voltar O trabalho dela Pro povo brasileiro Então tu é a favor Eu só não entendo Por que a Fafá Que é tirar dinheiro De quem investe Na empresa Exatamente É sempre esse discurso Da esquerda Não é sempre Esse discurso Da esquerda Porque quando a esquerda Tava no poder A gente pagava Um preço super acessível Pra gasolina Fizeram o que fizeram Com a presidenta Dilma Atacando ela Sistematicamente Em relação ao preço Da gasolina Inclusive fazendo Um adesivo criminoso Criminoso dela Com a perna aberta Pra botar na bomba Da gasolina E agora que a gente Tá pagando aqui Quase nove reais Na gasolina Vocês vêm dizer Que ai meu Deus Não sei o que Gente por favor A política de preço Da Petrobras É indicada pelo governo federal É o presidente Que indica E o presidente Tem sim poder Pra mudar a política De acionistas Da Petrobras Que é feita hoje Com base no dólar Obviamente Mas quem que tá enchendo O bolso Vendendo Vendendo nosso petróleo Ao dólar E a gente pagando Em real É importante frisar É importante frisar Que essa política De subsidiar A diferença de preço Junto com a corrupção Quebrou a Petrobras E produziu o maior O maior esquema de corrupção Da história desse planeta Que o PT fez O que o Sérgio Moro fez com o Brasil Ele devia estar atrás das grades Porque o que ele fez com o Brasil É lastimável Falar do Sérgio Moro Daí já é um outro negócio É lastimável O que ele fez com o Brasil Eu concordo contigo O que ele fez com o Brasil É lastimável Então Agora Só voltando no projeto Eu responsável Nessa questão do ICMS Eu concordo Que deve ser baixado Fazer um trabalho de qualidade Para o Brasil Para 17% Só discordo Que o governo federal Tenha que repassar A diferença Para os estados Então De arrecadação Porque senão A gente vai estar chovendo No molhado E o povo vai estar Continuando Mas esse é o grande problema Grande parte dos governadores Inclusive o Moisés Aqui no estado de Santa Catarina Diz que não vai baixar Não importa a lei Ele não vai acatar Ele e todos os outros 7 governadores Então O que a gente tem Que levar em consideração E ter um debate Aqui mais de alto nível E não só a acusação É ver por que Que a inflação Está desse jeito Não é um presidente No canetaço Como a Fafá sugeriu Para resolver Se o Bolsonaro No canetaço Muda a política De preço da Petrobras Todo mundo Que tem dinheiro Aplicado na Petrobras Vai tirar E a Petrobras Exatamente Mas o problema É que ele não faz isso Ele não se coloca Nem como um mediador De quem investe Ele só quer Responsabilizar 1,36 dólares Tá? Pré-pandemia Hoje está 5 dólares Então isso não é um problema Do Brasil Isso é um problema do mundo A gente tem que ser honesto Aqui em dizer E dizer o que está acontecendo No mundo E não só falar O que está acontecendo No Brasil E culpar o governante Da mesma forma Da mesma forma Que a gente tem que ser honesto E falar que as pesquisas São extremamente reais De uma ciência exata Que tu tem Está sempre Me desculpe Desinformando Nas ouvintes Me desculpa Mas eu Se você convidar Um militante Vamos lá, Manuel Te convido Para a próxima pauta A próxima pauta É a seguinte Vocês viram que a turma Aqui quando começa Rapaz do céu Eu vou te contar Vamos lá 4 e 32 Vocês me dão Para respirar Respirem agora Vocês já pegaram Um cafezinho lá Feito pela Simone Moreira Sim, muito gostoso Inclusive um beijo de Simone Reabastecer Peguem um cafezinho Feito pela Simone Moreira Porque a gente vai aproveitar Esse momento aqui Rapidamente Porque a gente está Tem aí um problema Com Tomás Em Florianópolis